Poses para evidenciar os músculos? É mais ou menos assim uma apresentação de um fisiculturista. Fábio acabou de chegar de Brasília, onde disputou o Campeonato Brasileiro no fim de semana. Ele trouxe este troféu de vice-campeão. É isso mesmo, estamos chegando de Brasília com o vice-campeonato, um campeonato brasileiro muito difícil, nível altíssimo, porque é um campeonato onde reúne todos os campeões do Brasil. Então você está ali no palco com 10, 15 atletas, são 15 campeões. Então assim, foi minha primeira experiência no nacional também. Definição muscular, simetria, proporção, condicionamento físico, são alguns dos critérios avaliados. E para se chegar ao corpo ideal? A preparação leva tempo, eu no mínimo, no mínimo, três meses. Então isso envolve dieta, isso envolve descanso, isso envolve disciplina, treinos rotineiros. Nas últimas semanas eu cheguei a fazer até três treinos diários. Depois da conquista, Fábio deu uma trégua na dieta. Em dois dias ganhou nove quilos. Depois do campeonato, comi uma pizza, tomo um sorvete, porque além de fisiculturismo, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, entendeu? Mas já vem o próximo ciclo de preparação. Com o vice-campeonato nacional, ele se classificou para o sul-americano em setembro no Peru. O próximo passo é esse, está sempre em progressão e, com fé em Deus, competir um sul-americano. Acima do nacional, digamos assim, né?